Bom dia, pessoal! Estamos reiniciando nossos trabalhos aqui no supermercado Mr. Júnior. E como você pode observar, nós chegamos, já fomos recebidos ali na entrada do mercado com álcool gel, os carrinhos já desinfectados, arrumadinho para você fazer suas compras como eu, beleza? Cheguei aqui, já procurei os meus ingredientes, já escolhi as coisas que eu ia usar para preparar as nossas receitas e a seguir eu fui fazer a higienização de minhas mãos para começar a trabalhar com a nossa comida, tá? E agora, pessoal, eu já vou passar o álcool gel, mas antes, olha, presta atenção! Então, estou tirando a minha máscara, opa! Vou colocá-la em um saquinho para descartá-la, tá? Já vou deixar... Aqui eu tenho uma bancadinha, beleza? Isso tudo, estou tirando a máscara para facilitar a minha comunicação com meus telespectadores, beleza? Mas estou dentro das normas de segurança, porque nós estamos... Foi feito um isolamento para que a gente possa trabalhar com uma distância adequada, distância de normas também que a gente tem que seguir. Gente, nós estamos nessa situação de pandemia, isso, tudo que está acontecendo, então não custa nada, siga as normas, evite aglomeração, as filas, tome as devidas distâncias, tá? Vai vir aqui no mercado, tem toda uma estrutura para te atender dentro dessas normas. Colabore! É a sua saúde, beleza? Vamos começar, então, eu tenho duas receitas para você hoje. Os ingredientes vão estar ali no Instagram. Eu vou fazer devagar para que você possa acompanhar. E agora, pessoal, para começar a receita, você já viu que fiz a higienização das mãos, estou passando meu álcool gel aqui. Importante você ter um álcool gel na cozinha, só que presta atenção. Você está vendo, eu tenho um fogão que não tem fogo. É um fogão que é um fogão elétrico, tá? Não tem chama, mas eu mantenho, mesmo assim, o álcool que é altamente inflamável, longe de algo aquecido. E você que está na sua casa, tira álcool, tira tudo de perto do seu fogão a gás. Porque é aí que pode acontecer outro acidente. Beleza? Vamos começar a nossa receita? Vamos lá? Bom, primeiramente, vou fazer para vocês um caldo de feijão. Pode utilizar o feijão preto, o feijão carioquinha, o feijão de sua preferência, para você fazer o caldo. Eu estou utilizando o feijão carioca. Já cozinhei o feijão, numa panela de pressão. E aqui, eu vou fazer para você, já com o feijão cozido. Então, vai anotando os ingredientes, à medida que eu for colocando. Vamos começar, gente, pelo nosso bacon. Estou ligando essa chama aqui do fogão, esse fogão elétrico maravilhoso. Se você puder, compra um fogãozinho desse, para você ter fora, fritar os seus bifes, para não sujar a sua cozinha. É muito top, viu, gente? É muito funcional. Bom, tenho aqui 100 gramas de bacon picado. Escolhi um bacon magro. Vou dar uma fritura nele. A varelinha já está aquecendo. Esse é o primeiro passo da nossa receita. Fritar bem o bem. Bom, vou fazer essa panela funcionar agora. Aí, vou colocar um pouquinho de azeite de oliva. Vai prestando atenção. O feijão, gente, se você quiser cozinhar na hora de confeccionar o caldo, tudo bem. Mas eu prefiro cozinhar ele separado, só com um pouquinho de sal, tá? Falei chama, mas esse fogão não tem chama, não. Ele é elétrico. É aquecimento mesmo. São resistências, tá? Beleza. Colocamos aqui o nosso azeite. Já vou colocar a cebola. Prestou atenção? Eu cozinhei o feijão só com um pouquinho de sal. Deixei ele ficar al dente. E aqui tudo vai ser batido. Agora eu vou saborizar esse meu feijão pra gente fazer o caldo. Não esquece do bacon, que ele tá fritando aqui. Tá cheiroso, gente. Bom, a panela já aqueceu, tô colocando a cebola. Olha só, gente, a cebola, eu sempre falo quando tô fazendo, não deixa ela queimar. E a seguir, quando você vê que ela deu uma amareladinha, já coloca os três a quatro dentes de alho, como você quiser. É importante ter o alho, uma presença fundamental nesse nosso tipo de comida, gente. Ele dá um sabor todo especial. Vai prestando atenção. Tá ficando amarelinha. Eu não quero bacon torrado, gente. Eu quero bacon nessa consistência que você tá vendo aqui, ó. Tirou todo o bacon, vai desligar o fogo aqui, claro. Gente, super importante. Tem que tá ajeitado aqui pra poder colocar o feijão. Presta atenção aqui. Feijão, você pode fazer com o preto, com o kaki, com o carioquinha. Caldo de feijão branco, você já fez? Tenta. É uma delícia. Nesses mesmos moldes que eu tô fazendo aqui, tá? Aqui eu tenho o feijão fervido. Eu vou condimentar, temperar ele. Vamos lá. Você viu que o feijão aqui, ele só tá cozido. Eu deixei ele al dente. Ele tá gostoso, hein, gente? Vamos condimentar. Olha, você não se atine só os meus temperos. Você pode automaticamente colocar os temperos que você deseja na sua comida, né? Um caldo de feijão desse, cabe um pedaço de carne seca pra ser batido junto. Tá entendendo? Eu tô indo pros comerciais. Na volta, vai estar fervendo e a gente continua o nosso caldo. Você vai gostar. Não sai daí. Diretamente dos supermercados Mr. Júnior. Olha, nós estamos de volta. O que nós fizemos nesse primeiro bloco? Ajeitamos aqui o nosso feijãozinho pro caldo. E a gente vai prosseguir a nossa receita. Eu tô colocando um caldinho de legume aqui agora. Só pra dar talento, gente. Olha só. Colocado o caldinho de legumes. Talvez você mexe aí. Bom, gente, caldinho de legumes é o seguinte. Você pode pegar o caldinho em cubos, né? Você vai comprar no mercado. Mas eu sempre tenho dado as dicas de você fazer o seu caldo em casa. Seu caldo de legumes. Sempre tenho dado as dicas no programa. Então, fazer, congelar, você tá tendo saúde aí, gente. E preparar os seus caldos naturais pra colocar aí nas suas receitas. Inclusive, cozinhar macarrão, fazer arroz, dá certinho. Beleza? Bom, aqui tá no jeito. Agora, um pouquinho de pimenta do reino. Mais ou menos uma colherinha dessas de chá. Aquela colherinha pequena. Se quiser cortar uma pimenta a dedo de moça e deixar dar um cozimento aqui. Fica top, tá? Outro detalhe. Aqui, bem aqui em frente da padaria e do açougue, tem um setor aqui no Mr. Júnior de embutidos. Você encontra carne seca, você encontra chark, você encontra bacon. Você vai encontrar vários tipos de salaminho, de mortadela, tá? E alguns ingredientes desses que estão ali, eu quero que você conheça esse setor aí. Tem ali a calabresa. Tá tudo no jeito, até pra você fazer a sua feijoada. Então, eu quero que você conheça esse setor aqui do Mr. Júnior. É em frente à padaria e do açougue. E ali no açougue, você encontra também diversos tipos de cortes de carne que dá pra acompanhar esse teu caldinho de feijão. Beleza? Vamos seguir a receita? Agora, pessoal, vou parar aqui. Eu vou pegar o meu liquidificador que tá aqui embaixo na minha bancada. E vou passar esse caldo pra cá e vamos processar. Vamos lá! Chá colocado todo o feijãozinho. Gente, tem muitas pessoas que têm a preferência do feijão preto, cara. Eu não tiro a razão das pessoas, não, porque eu gosto também do feijão preto. Mais um caldo de feijão com feijão carioca. Você vai fazer e vai lembrar de mim. Vamos lá! Já deixa a panelinha aquecendo novamente. Aqui tá bom. Não precisa bater muito pra derreter tudo. Você tem que sentir um pouquinho da delícia do feijão. Alguns pedacinhos não vai fazer mal. Olha só a cremosidade. Olha só! Olha aí, voltamos pra panela. A mesma panela que nós cozinhamos o feijão, tá? Vamos dar uma tirada aqui pra não perder nada. Beleza, tá na mão. Dá-se uma mexida. Vamos deixar o nosso caldo de... Olha que consistência, gente! E a panelinha funcionando. Olha só a dica! Eu vou pegar um pouquinho só de bacon e vou colocar aqui. Porque o bacon mesmo, eu vou colocar ele pra decorar na hora, por cima e tomar. Mas aqui dentro, pra sabor, vai lá. Prontinho! Prontinho! Olha só! Mexemos com o beiquinho aqui. Questão de dar uma fervidinha, tá? Já vai ficar bom. Ele tá numa consistência legal. Não precisa engrossar com maisena, não precisa engrossar com nada. O próprio feijão, você colocando a quantia de água certa, ele pega essa consistência que eu vou mostrar pra vocês. Tá no jeito. As meninas da padaria aqui do Mr. Júnior, já deixaram o pãozinho pro Delá pra fazer o acompanhamento. Olha que pão bonito do Mr. Júnior, gente! Tem pão de hora em hora pra você. Você vai vir aqui, vai encontrar pão quentinho de hora em hora. Vou cortar umas fatiazinhas enquanto está esquentando. Olha que pãozinho maravilhoso, gente! Fresquinho, da hora! Vamos cortar. Ô, delícia, hein! Você já tá pensando aí em fazer pro final de semana esse prato, né? Vamos abastecer aqui? Vamos lá? Vou pegar um pratinho pra não derramar. Consistência boa, quente. E vamos colocar aqui dentro. Olha só! Olá, irmã! Montadinho, bonitinho aqui, claro que agora eu vou provar. Gente, não tem mistério você fazer um bom caldo de feijão, né? Você viu só, colocou o bacon, sempre lembrando você, tem as carnes secas que você quiser colocar, pedaços dela desfiada, fica muito gostosa aqui. Eu vou degustar um pãozinho francês aqui do Mr. Júnior. Pegamos na hora, as meninas separaram o meu pãozinho na hora ali, e eu vou fazer assim, ó. Opa! Um pedacinho de pão. Gente, fácil de fazer, o bacon dá uma finalização toda especial nesse caldo. Vou contar um segredo pra você. No meu corte de salsinha e cebolinha, eu não coloquei salsinha, eu coloquei coentro, porque eu gosto do coentro, eu tenho prazer em comer e sentir esse sabor do coentro, e o caldo de feijão com coentro tem uma grande diferença. Tem um sabor que eu gosto, eu quero que você faça isso aí, que é muito 10. Olha, eu tô indo pros comerciais, viu que fácil fazer caldo de feijão? Próximo bloco eu tenho uma cesta que eu quero mostrar pra você, e tenho mais receita. Fica aí, que essa cesta que eu vou te mostrar é muito especial, tá? Não sai daí não, que eu já tô de volta diretamente aqui dos supermercados Mr. Júnior. A gente já tá de volta. Bom pessoal, nós estamos de volta depois de um delicioso caldinho de feijão. Você gostou? Eu adorei fazer isso pra você, simples, né? Fácil de fazer. Bom, agora montei uma cesta especial, aquela cesta que eu tava te falando. Nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável. Pra falar sobre esses alimentos, eu tenho a minha amiga nutricionista Renata. Renata, depois de mostrar essa cesta bonita pra você, tá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como aumentar a imunidade com alimentação saudável. As pessoas querem saber isso. E a dica é sua, vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com você, Adelapa. Hoje a gente tá falando de um tema extremamente importante, né? Nessa fase que a gente tá vivendo em casa, cuidando da saúde. E é primordial a gente dar ênfase na nossa alimentação. Vem cá, Renata. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Eu tenho alface. E tenho aqui o brócolis. Fala um pouquinho dessa alimentação verde, desse verde. Os benefícios. O que pode acontecer de bom pra gente nos alimentando com esses ingredientes aqui? As folhas, elas são muito importantes pro nosso organismo. Qual tipo de folha eu devo escolher? Nesse período que eu preciso modular bastante o meu sistema de defesa. O que eu preciso tá escolhendo? Os folhosos escuros, eles são melhores do que os claros, né? Então entra aí couve, chicória. Pode entrar também alface da cor escura. Porque tem o americano, tem o mais escuro. Você pode estar consumindo. O que mais que é escuro? Tudo que for folha escura, você pode estar consumindo, tá? Muito interessante. Peraí, Renata. Eu utilizo muita cebola, muito alho, muito tomate nos meus temperos. Isso tem benefícios também? O alho é um potente anti-inflamatório. Ele contém alicina na sua composição e ajuda muito o nosso sistema de defesa, tá? Então você pode estar consumindo. O único cuidado que você precisa ter com relação ao alho, com relação à cocção. Então eu não posso comer esse alho muito fritinho, muito douradinho. O que eu indico para os meus pacientes? Você pode estar dourando ele, colocando os alimentos que você tem o hábito de comer, né? Que a gente usa alho para tudo. Então você pode estar colocando o alho fritinho, coloca o alimento, uma abobrinha, um arroz. E no final das preparações, você pode estar colocando mais alho cru. Você vai ter mais benefícios com relação a esse alimento. Aí nós temos aqui a cebola. A cebola é muito anti-inflamatória porque ela tem na composição quercetina, que é um antioxidante que atua muito no nosso sistema anti-inflamatório. É isso aí, Renata. Eu utilizo muito o alho, eu adoro. Em todas as comidas que eu preparo, o alho em particular está muito presente. Essa informação é muito top. Renata, e as frutas? Eu escolhi duas que eu gosto. Abacaxi e as laranjas. Quais vitaminas que essas frutas têm e o que elas podem ajudar na nossa imunidade e na nossa saúde? Aí na nossa cesta maravilhosa a gente tem a laranja, o abacaxi, que é muito rico em vitamina C. E é uma fruta sazonal de fácil acesso e fácil custo. Uma dica com relação à laranja, por ela ter um índice glicêmico um pouco mais alto, é você consumir ela com fibra. Porque daí ela vai degradar lentamente no seu organismo. Partir ela em quatro e consumir ela com bagaço. As frutas sazonais também, como pocã, a gente está na época da pocã, você pode estar consumindo, está bem acessível. E todas as frutas são importantes para aumentar nosso sistema imune, nosso sistema de defesa. E aqui eu quero deixar essas dicas, se você tiver mais dúvidas, você pode estar mandando no Instagram, que eu vou estar respondendo as suas dúvidas, tá? Então eu agradeço aqui a oportunidade e não deixe de participar. Mande as suas dúvidas que a gente vai estar respondendo no ar, tá bom? Um beijo Delapa, um beijo produção e obrigada. É isso aí, Renata, muito obrigado pelas tuas informações. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem do valor nutritivo dos alimentos, tá? Outro detalhe, eu quero que você venha aqui no supermercado Mr. Júnior e aproveite as ofertas de frutas, verduras, legumes que tem por aqui. Você encontra tudo, gente, e encontra com qualidade. Isso eu não posso deixar de falar para você. Vem para cá, vem fazer as suas compras, que tem à mesa muitas vitaminas, beleza? Renata, eu estou te esperando na sexta que vem, com mais dicas aqui no Forno e Fogão. E agora? Agora eu volto para a minha bancada e tem mais receita para você que me assiste. Vamos lá! Pessoal, boas as dicas da Renata, não foram boas? Foram legais. Olha, você está observando que eles fizeram um isolamento aqui para a gente poder trabalhar tranquilo, dentro sempre das normas de segurança do Ministério da Saúde, tá? Agora, álcool gel, estou voltando das frutas, verduras e legumes, entrei para trabalhar, vamos continuar. Bom, fiz primeiro um caldo de feijão. O que eu vou fazer agora? Começa anotando os ingredientezinhos. Eu vou fazer uma polenta, claro, com um molho de carne moída para você degustar em casa. Presta atenção. Vamos lá! Bom, meio quilo de carne moída, o que eu escolhi? A paleta, mandei moer um pedaço de paleta, tá? E está aqui. Já estava, a produção já deixou as minhas panelinhas quentes. Aqui eu tenho água quente, não pode faltar. Deixa a carne, não fica mexendo com ela não, deixa a panela trabalhar, beleza? E aqui, gente, eu já vou começar fazendo o quê? Vou começar fazendo para vocês a nossa polenta. Vamos colocar... Cadê a nossa aguinha aqui? Um pouquinho de água. Tenho água quente. Por que eu estou pegando água daqui se eu tenho água quente? Colocada a água. Vamos colocar uma pitada boa de sal. E vamos derramando o nosso fubá e trabalhando com ele. Fubá. Fubá para polenta, você vai escolher aquele fubá de milho, tá? Que já é cozido. Ele está escrito lá, fubá pré-cozido. Está escrito. Fubá de milho. E agora, gente, aproveitando que você está vendo, eu quero dar sabor. Eu estou colocando um tabletinho de caldo de legumes. Coloquei pouco sal. E olha como a polenta já está tomando, tomando forma, gente. Olha. Quando você viu que deu a consistência, polenta, a farinha tem que cozinhar. Olha só. Aqui está pronto, gente. É rapidão. Eu vou para os comerciais e volto para fazer esse molho aqui de carne moída para comer com essa polenta. Não sai daí. Mãos à obra na panela aqui que nós temos a nossa carne. Beleza? Vamos colocar o fogo. Nossa carne está frita. A nossa polenta está pronta. Não tem mistério esse prato, hein, gente? Vamos para a cebola. Agora, pessoal, o alho. Temos aqui uma cebola média cortada em cubos. E temos três dentes de alho cortados em cubinhos pequenininhos picados. E agora vamos mexer, gente. Aqui está no jeito. Vamos colocar um pouquinho de bacon. O bacon frito para ficar gostoso. Olha só. Olha só. Isso aqui, gente, faz parte dessa polenta. É fundamental, viu? Beleza. Agora o tomate, pessoal. O tomate tem que ter abundância para ficar bonito. Para ficar gostoso. Eu tenho aí dois tomates grandes com semente, com pele e com tudo, tá? Olha só que bonito que está ficando. Quando o tomate já se juntou à carne moída e aos ingredientes aqui colocados, a cebola, ao alho, ele vai ficar pronto para virar molho. Para esse tomate virar molho, não falta muito, não. Nós temos aqui um sachê de molho de tomate de boa qualidade. Colocamos o nosso molho. Escolha um molho de tomate. Aqui no Mr. Junior tem os molhos de tomate diferenciados, especiais, com preços excepcionais. Você precisa vir aqui para comprar, para fazer esse nosso prato aqui, viu? Olha só que delícia, gente. Vamos colocar um pouco de cheiro verde. E uma pimentinha do reino. Aí, sem medo de ser feliz. Agora um pouco de água. Para deixar o fogo trabalhar aqui nessa panela. E está pronto. Ferveu, pessoal. Estou desligando as duas bocas. Eu dei uma aquecida na minha polenta. Vamos para cá. Oh, que fica bom, gente. Polenta você faz assim, olha. Olha só. Você trabalha com ela aqui. Olha a textura da polenta. Vamos colocar um pouquinho mais. Se não der, você ajuda com uma colher. Está de bom tamanho. Ajeita aqui. E agora, pessoal? Vamos colocar... Olha só. Fácil, não é? Com esses ingredientes, você faz um molho saboroso. Aí, põe aqui pelo meio. Deixa aparecendo as laterais. Tá? Um pouquinho de ervas finas ou de orégano. E, finalmente, complementamos com um pouco de cheiro verde. E, é claro, claro, parmesãozinho por cima para ficar bonito. Delícia! Está me dando água na boca aqui, gente. Opa, não vai voar, não, guardanapinho. Fica por aqui que eu vou te usar. Vamos? Está servido? Olha a maciez dessa polenta. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco. E não se esqueçam, compra com qualidade, eu afirmo para você. Supermercado Mr. Junior. Estou indo embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.